Barata voa, não voa mais Quem pisou nessa barata amassou até demais Barata voa, não voa mais Quem pisou nessa barata amassou até demais Eu vi uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu asas e voou Eu vi uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu asas e voou Dó ré mi fá, fá fá, dó ré, dó ré, ré ré Dó sol, fá mi, 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 dó ré, mi fá Dó ré mi fá, fá fá, dó ré, dó ré, ré ré Dó sol, fá mi, 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 dó ré, mi fá A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é de capim Rá 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 rá, ó rá rá, ó rá rá, ela tem é de capim A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata, ela tem é de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um cabelo cacheado É mentira da barata, ela tem coco raspado Ha ha ha, ho ho ho, ela tem coco raspado Ha ha ha, ho ho ho, ela tem coco raspado Ha ha ha, ho ho ho, barata mentirosa Essa barata é toda baratinada Ha ha ha, ho ho ho, barata voa Não voa mais Quem pisou nessa barata amassou até demais Barata voa, não voa mais Quem pisou nessa barata amassou até demais Amassou até demais